Muito show! Ah, Cacau ficou uma linda palhaça de circo de quinta. Eu super ajudei fazer essa maquiagem. Ficou numa situação delicada. Agora, quem ficou também numa situação delicada foi uma famosona que teve que parar o show com um playback porque disse que estava muito cansada. Como assim? Você imagina, Zé Luiz, se fazer show... Porque geralmente, o que acontece? O imprevisto quando é um show ao vivo? Quando o cantor ou a cantora está cantando ao vivo? A banda está lá, né? A banda vai para a esquerda, a cantora vai para a direita. Só que isso aconteceu no Rio de Janeiro, mais exatamente no bairro da Lapa. Tem uma balada, enfim, chama-se Buraco da Lacraia. Nossa, bem legal. E você já foi no Buraco da Lacraia? A Iris gosta dessas coisas. O único da Lacraia que eu ouvi falar é aquela moreninha que dançava. É, exatamente. Cúnica. Que não está mais entre nós, não é verdade? Já subiu e está lá. Buraco da Lacraia. E como é que é o Buraco da Lacraia, Tiago? Você conhece? Não conheço. Eu sei que fica lá no Rio de Janeiro. Tá. É uma casa, assim, digamos, é uma casa GLS. Tá. Para os gays, lésbicas e simpatizantes, até transexuais, ou até que você que é hétero, quiser ir no Buraco da Lacraia, pode conhecer o Buraco. Eu acho que é uma cantora, é uma funquira. Então, porque é porque você não viu o Rio de Janeiro. É, tem isso. É, tem isso. É, tem isso. Buraco da Lacraia. Buraco da Lacraia. Vai, Lacraia. Vai, Lacraia. Calma que você vai escutar. Pode ser. Tá. Muito bem. Aí, o que que acontece? O show está rolando solto. Ei, canta a primeira. E canta a segunda. Canta a terceira. Eis que no meio do show, ela fala assim, ei, DJ, para. Para, para. O que aconteceu? Ô moço do Buraco, para, para que eu não, eu estou ofegante. Eu não estou aumentando mais cantar. Eu, assim, parece que eu estou meio destreinada, a idade também já vem chegando. Tá, é bom explicar, pessoal, ou então o playback, você sabe, né? O DJ está tocando a parte de bar, o instrumental, e a pessoa está só cantando. É, não, mas esse playback era inteiro. Inteiro, até dublado, até a voz, porque geralmente a pessoa está. Não, ela só estava dublando. Fingindo que estava cantando. Aí não canta, aí não canta. Então não cansa nada. Não, não cansa nada. Aí ela pediu para o DJ parar. Você sabe que isso aconteceu? Eu estava uma vez em um evento. No meio de todo mundo, assim, os fãs, tudo para ver ela, né? Tudo. Para, para, que eu não aguento mais cantar. Ou fingir que estou cantando. Não, agora eu imaginava. A gente, mas às vezes ela estava com problema doente. Não, não estava doente nada. Com gripe, né? Dengue, Dengue, Dengue está pegando todo mundo, Tiago. Não, não está com ninguém. Não, não está com ninguém. Está ótimo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo imaginou que ela ia ser vaiada. Que mesmo, imagina. Você manda parar o show, para, para, para. E as pessoas pagaram, né? Para estar ali no show. O povo começou a aplaudir. Diva! Você está brincando? Você está brincando? Sônia, bonitona, viva a sociedade. Então ela é muito conhecida. Está muito conhecida. E é bem querida, hein? Está muito conhecida. Bem querida. Você sabe que eu fui num show dela, tempos atrás, Luiz, e aí o playback pulou. E aí ficou assim. Ai, Tiago, que veneno. E ela ficou lá. Só que ela não teve tanta sorte como teve lá no Rio de Janeiro. Agora vocês imaginam de que eu estou falando? Eu nem imagino. O Tiago vai contar isso. Eu achei interessantíssima, tá? Mas antes, Iris é com você. Vai lá. Bom, agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso. O Isbel. Olha, o Isbel já é sucesso nos Estados Unidos graças da sua fórmula inovadora. Por quê? Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e queimar as gorduras. O famoso óleo de coco. Esse ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, né? Que é um auxiliar. Vai diminuir, sabe? Aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel. Conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo o seu Isbel com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar para 0 operadora 11 55911466. A Ultrafarma entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil, viu? Será que essa famosona que parou, moleque, famosa, foi aplaudida, outra pessoa seria vaiada, quer dizer, ela tem moral. Ela dança, tem moral, dança também. Aí você imagina, tchucurucuraco, 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 tchacu, tchacu, tchacu. Para, 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 que eu tô afegante aqui, ó. Aí até continuou, ela ficou, né? Mas calma aí, eu não entendi, ela quer parar de vez. Não, ela tem que parar de vez o show. Não, mas é o show, ela não quer mais trabalhar com isso, ela não quer mais fazer isso. Babi, ela é muito famosa. Isso eu posso te garantir. Muito famosa. Tá, mas eu quero saber se ela vai continuar. Se ela vai continuar? Eu vou contar se ela vai continuar. Vai, 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 vai saber daqui a pouquinho. Nós vamos contar já já porque eu tô achando interessantíssima a história. Olha só, caiu meu, meu, meu segundo cérebro. Olha só, break rapidinho e voltamos já já, tá bom? Já já, com essa história. Eu quero saber, eu tô curioso pra saber quem é essa famosa zona que parou no meio do show. O Tiago tá contando, ele vai continuar falando. Antes, Iris, é com você. Você sabe, né, que pra ter cabelos fortes, bonitos e saudáveis, é preciso o quê? Alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Groher Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos, viu? E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha nesse VT. Chegou o novo Groher Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo o Groher Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Groher Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. O novo Groher Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, tem que acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar a gente para 0-11-559-1-1466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil, viu? Groher Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos. Olha, olha, tem que ter moral, hein? Tem que ter moral. Para ser aplaudida quando para um show. Nós vamos para o break e o Tiago vai falar já já quem é essa famosona. A dica é fácil. Eu estou curioso. É assim, ó. Tiago, vamos lá na história da famosa zona que parou o show. Exatamente, Zé Luiz. Estava acontecendo um show lá no Rio de Janeiro, playback com menos solto, ou seja, lá no campo. Ela estava do bando e aí começou a dançar, ciricutico lá no buraco da lacraia. Ah, e festa, e festa, e festa. O pessoal gritava. Mais um, mais um, mais um. Eis que no meio do show ela falou, para, 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 para. Para com tudo. Para com tudo. Isso. Desse jeito. Aí, Zé Luiz, tiveram que parar. Ela falou, olha, mas eu estou com uma idade aí, já passei dos 50, e aí eu não aguento mais. Entendeu? Já sou mamãe, essa coisa toda. Quer uma dica? Ah, vai. A madona, não. A madona, não. A madona, não. Eu quero uma dica. Rita Cadillac. Não. Não. Olha só. Uma foca do cinco. Grande foca. Eu sei, é uma foca, Tiago. Olha, se você participasse com a música, está muito foca. Nossa, mas também esse sofrimento está muito féssimo. Tiago, peraí, peraí, peraí. Faz de novo, por favor. Isso é uma foca, gente. A babi dança, babi dança. Você está entendendo? Três, não conseguiu uma. Só três notas. Três, não conseguiram? Três notas. Gente, é muito fácil, porque eu matei isso. Na, 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 na. Não, não, matou? Não, não. Então eu vou ter que falar para vocês. Oga, 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 rei. É, eu também. Eu pensei na banheira. Eu queria que vocês tivessem matado. Mas olha só. É uma palavra que se repete três vezes. É o nome dessa música. Repete três vezes. É o nome dessa música. Palavra que repete três vezes. Dessa cantora que teve um problema. Você sabe? Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Já sei, já sei, já sei. Bom, shibom, bom, 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 bom. É boa, é boa. Ela é bem querida. É mesmo. O Zé, foi horrível. Pela sua cara foi horroroso. O Zé. Foi muito feio. Ainda bem que você trabalha na rádio rock. Se fosse pouco rosa. Eu tava assim. Eu tava assim. Hoje tá corinhosa. Conga, conga, conga. Ah, a Gretchen. A Gretchen. Conga, conga, conga. Ah, a Gretchen pintona aí, ó. Ela tava morando fora, lá. A Gretchen tá morando em Portugal. Mas ela, mas ela tá fazendo show agora. Fez um show no Rio de Janeiro pra matar. Mas como a Gretchen faz muito tempo que não faz show, ela começou a saracutear, ficou empolgada com o povo. Cansou. Cansou. Acontece, acontece. Acontece. Para, DJ, que eu vou dar uma respirada. Ela falou, eu já tô com 56 anos. Nossa, olha, tá bem. Porque você achou que é pouco? Ela tá poderosa. Tá poderosa. Ela continua morando em Portugal ou não está mais vindo? Porque Portugal é muito giro. Tô muito bem em Portugal. Tô com uma loja em Portugal. Aliás, a Tami, a filha da Gretchen, vai ser madrinha de casamento da Antônia Fontenelle, que vai casar com o Jonathan Funkeiro lá. Nossa senhora, quanta coisa. Então, um beijo grande pra Gretchen. Rainha. Vai treinar, olha. Esteira. Vai lá que ajuda, ajuda. Quem treina muito e é demais é ele, Nelson Rubens! E aí